Atenção, flagrante registrado numa distribuidora de produtos, prestem atenção aqui, depois do sumiço de 12 celulares de alto valor, o pessoal coloca celulares de alto valor, vamos falar iPhone, pronto, depois do sumiço de iPhones, a empresa começou a monitorar. O que está acontecendo aqui? Os iPhones estão desaparecendo? O que será que está acontecendo aqui? Começou a monitorar a câmera de segurança e aí veio a surpresa. Edson Neves está chegando para contar para a gente essa história e é triste, é triste a gente ver esse tipo de notícia, mas vamos lá, Edson, dá os detalhes para a gente de como que esses smartphones estavam desaparecendo. Vamos lá, Fernando. Então, como você bem disse, esse caso foi registrado em uma empresa que atua na área de logística, aqui em Londrina, uma empresa localizada lá na Avenida Tiradentes. Então, inicialmente, quando o dono dessa empresa começou a receber as reclamações de clientes que haviam comprado esses iPhones na internet que não estavam recebendo, primeiramente ele monitorou as câmeras de segurança para tentar mapear em qual etapa desse processo todo de logística o crime estava acontecendo, os iPhones estavam sumindo, desaparecendo. Então, ele notou que era exatamente na última etapa. O que é? A separação dos produtos até a entrega para o cliente que efetou a compra nesses sites que vendem online. Então, ele começou a reparar toda a ação e qual funcionário que estaria, então, cometendo esses furtos. E chegou até um homem de 36 anos. As imagens mostram claramente ele fazendo a distribuição dos produtos. Alguns produtos ele colocava ali no chão como uma espécie de separação. Agora, como que era o modus operandi desse funcionário? Como é que ele atuava? Então, vamos tentar dar um exemplo, Fernando, utilizando aqui os nomes das nossas equipes para a gente conseguir ser um pouco mais claro. Por exemplo, o Fernando Brevillieri vai lá em um determinado site e compra o último modelo do iPhone. Eu, Edson Neves, sou funcionário. Só que o que eu faço? Eu vou lá e no mesmo site eu compro um produto bem mais barato. Eu compro uma bermuda para jogar bola, por exemplo. E aí, quando chegava o iPhone do Fernando Brevillieri, eu vou lá e deixo o iPhone do Fernando separado. Quando chega a minha encomenda, a minha bermuda de futebol, eu vou lá, abro as embalagens e troco. E coloco o iPhone na embalagem que está lá, Edson Neves, bermuda de futebol. E vou lá e deixo para as equipes de entrega, refetuarem a entrega na minha casa. Chegava mais um iPhone. Nome lá, Bruno Maffi. Opa, deixa eu comprar mais uma coisa. Vou lá, agora eu vou comprar uma camiseta para jogar bola. Então, chega o iPhone do Bruno Maffi. Eu sou responsável por separar os produtos. Vou lá, deixo no cantinho. Espero chegar a minha encomenda. Vou lá e faço o mesmo esquema. Mudo as embalagens, coloco o iPhone onde seria a minha camiseta e, então, entrego na minha casa. Resumidamente, Fernando, seria assim que esse homem de 36 anos estava agindo. Mas aí, as câmeras de segurança flagraram. Quando o dono teve certeza de que era esse rapaz que estava cometendo esse tipo de crime, ele foi lá, então, e acionou a polícia militar. A polícia militar efetuou a prisão desse homem em flagrante e encaminhou ele para a polícia civil. Agora, a polícia judiciária é quem ficará responsável por dar andamento ao inquérito e todos os procedimentos aí criminais relacionados a esse furto. Então, seriam pelo menos 12 iPhones que teriam sido furtados por esse rapaz que, com certeza, vai perder o emprego. Tanta gente querendo emprego, né, Fernando? E aí, quando as pessoas têm a oportunidade de exercer um trabalho digno, acabam se corrompendo. Sabe-se lá o porquê? Por conta de uma pequena ação dessas, né? Uma pequena ação dessas que tem um efeito tão grande para o consumidor final que vai lá, junta o seu dinheirinho, quer comprar um produto para chamar de ser, um produto ali para ajudar no dia a dia. E aí, acaba acontecendo essas coisas. É verdade. É verdade.